Música Calling out Mayday Música Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração Me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor Te adorar com tudo que eu sou E a te render glória Aleluia 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 Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços Oh, 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 oh Toda a minha alma deseja a ti E junto com os anjos cantarei Tu és santo, tu és ensantado Aleluia 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 Eu cantarei Aleluia 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 Música Música Música